A polícia apreendeu uma balança de precisão, 7 micropontos de LSD, 21 unidades de êxtase, 53 gramas de maconha, uma bucha de cocaína e uma quantia de 200 reais em dinheiro, em notas diversas. De acordo com a polícia, a apreensão ocorrida próximo das 8h30 da noite desta terça-feira foi possível depois que os policiais receberam denúncias da população e realizaram uma abordagem na rua Ibiporã. Nossas equipes de serviço velado acompanharam o local onde era para ser essa entrega de droga e quando viram uma motocicleta que era a suspeita, repassaram a nossa equipe Rotan. Então a equipe Rotan deslocou, fez a abordagem dos dois, inicialmente ali foi encontrado com ambos ali uma quantidade, duas buchas cada uma, duas buchas de cocaína e na sequência foi deslocado até a residência de ambos. Então primeiro na residência de um foi deslocado, foi encontrado mais uma bucha de cocaína e uma porção de maconha e na residência do outro rapaz foi localizado uma quantidade um pouquinho maior, 53 gramas de maconha, mais uma quantidade considerável de cocaína, alguns pontos de LSD. Os dois abordados e as drogas foram entregues na delegacia de polícia para providências. Os dois abordados e as drogas foram entregues para providências.